Estou aqui com meu pai e ele vai falar um pouco sobre a sua infância, ele vai falar um pouco sobre o que ele era pequeno, o que ele brincava, o que eles brincavam. Hum, o que eu brincava quando eu era pequeno? Muito diferente de hoje, porque a tecnologia, esse celular, essas coisas tudo, as crianças não brincam mais com as brincadeiras que eles brincavam, mas na minha época, né? Então, na minha época, tinha mais essa do queima, o pau na lata e tal, apesar de que eu gostava muito de ficar com o meu violão, dentro dos seis anos eu comecei a tocar violão. Mas eu sempre tirava um momento para, antes de dormir, brincar um pouquinho com a criançada na rua de pau na lata, quando eu chegava do serviço. E eu sempre gostei muito de tocar, cantar, animar as crianças do vilarejo, né? Então é isso. Tchau, gente! Muito obrigada!